Nós temos mais um convidado que vai repercutir sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu converso agora com o internacionalista e diretor executivo do Instituto Global Atitude, Rodrigo Reis. Rodrigo, bom dia para você, muito obrigado por atender a Record News. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa repercussão do que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento em outros países. Como é que essa guerra tem sendo vista por outras nações, hein? Bom dia, obrigado por me receberem aqui. Eu acredito que essa guerra vai ter desdobramentos, né? Se não, já estão acontecendo os desdobramentos internacionais. Porque esse convite é um convite não de agora. O que a gente está vendo é a ponta de um iceberg que é muito mais profundo. O bloqueio à faixa de Gaza dura já 16 anos. A gente tem um histórico muito antigo em termos do período de descolonização, império otomano. É algo realmente que é ali muito controverso, essa região em termos geopolíticos, né? Em termos da história realmente do conflito. Então, naturalmente, existem lados desse conflito no qual parteiros internacionais...